Vamos ao vivo então agora com o Alfredo Neto, porque o final de semana foi violento em Três Lagoas, muito movimentado e infelizmente a criminalidade alta e registrando altos índices aqui em Três Lagoas e a gente já começa falando de uma morte registrada neste final de semana, porque o autor de ameaças a várias vítimas aqui em Três Lagoas, ele morreu numa troca de tiros com a polícia militar. O Alfredo Neto tem mais detalhes pra gente a respeito desta ocorrência. Alfredo Neto, bom dia pra você e conta pra gente a respeito deste caso. Olá Ana, bom dia, bom dia Antônio Luiz, bom dia a todos. Ana, era madrugada de sábado por volta de uma hora da manhã, quando os policiais militares da Força Tática, em rondas pelo bairro Santa Rita, acabaram localizando em frente à residência o cidadão conhecido como Mateus, que teria feito várias ameaças a funcionários de um posto de saúde no bairro Santa Rita, também a funcionários da ouvidoria da saúde do município, entre instituições bancárias e polícia militar. Mateus Alves, de 46 anos, que aparentava ter problemas psiquiátricos, por diversas vezes teria ido ao posto de saúde, realizado ameaças, baixado fotos da internet das funcionárias a qual ele promovia várias ameaças, e após quatro vezes preso por fazer ameaças contra essas funcionárias, dizendo que teria que cortar a cabeça delas, que Alá iria castigá-las, que elas eram mulheres de programa e que cometi atos sexuais durante o trabalho, entre outras ameaças, ele acabou preso no início da semana passada por ir com um simulacro de pistola até aquele local e ameaçar as funcionárias. Depois de ser preso e o simulacro apreendido, o mesmo voltou às redes sociais, mas dessa vez com arma de verdade, ameaçando os policiais militares, dizendo que desta vez não teria para ninguém e que o primeiro comando iria pegar os policiais. Aí, sabendo dessa atitude, foi designado que a polícia reforçasse o patrulhamento na região onde Matheus morasse para que evitasse atentados e também os policiais conseguissem fazer a apreensão dessa arma que estaria com esse homem. Depois dessas rondas, Ana, por volta de uma hora da manhã, os policiais da Força Tática localizaram Matheus em frente à residência, a qual começou a xingar os policiais e, de posse dessa arma, correu para o fundo da casa, dizendo que policial tinha que morrer. Durante a tentativa de desarmá-lo e fazer a prisão, os policiais relataram que Matheus, de dentro da casa, teria efetuado dois disparos de arma de fogo e os policiais teriam revidado. Conforme o boletim de ocorrência, durante esse revide, Matheus acabou alvejado por dois militares que estavam na porta da residência na tentativa de prender Matheus. Matheus que foi baleado, levado para o hospital auxiliadora e chegou na emergência do auxiliadora já em óbito. Após esse entreveiro entre Matheus Alves e a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Científica foram chamadas para poder fazer a perícia no local, onde foi apreendido um revólver calibre .22 com seis munições, duas deflagradas e quatro intactas. O caso está sendo investigado pela 3ª Delegacia de Polícia Civil, que é a responsável pela área e também pelo SIC Setor de Investigações Gerais e pela ouvidaria da Polícia Militar, que é claro, sempre nesses casos acaba entrando para fazer uma investigação. As armas dos policiais foram apreendidas para poder fazer ali o trabalho de perícia. E o que mais chamou a atenção foram as postagens de Matheus nas redes sociais, a qual haviam milhares de fotos de funcionários de postos de saúde, instituições bancárias, inclusive dos familiares, filhos também da ex-companheira e da própria mãe, a qual o mesmo não poupou ninguém com ofensas e ameaças de morte, dizendo que um dia ele mataria todo mundo, já que para ele todo mundo teria algum tipo de problema. Ou seria problema sexual ou seria problema espiritual e para ele as pessoas deveriam ser mortas da pior forma.